E agora um poema dedicado à minha bem-amada, apaixonada esposa, a minha mulher, Nádia Lopes. Pimentel Ferreira agora. Vistas penas da saudade, vistas penas da amargura, Dispo-me da sobriedade, vava as mágoas da vonjura, Corre pela tenridade, das manhãs desta ternura, Onde se evoca a trindade, dos vangos e dos cheios da doçura. Amo as ninfas do desejo, amo a Nádia, a minha amada, Sou o mestre do ensejo, o infante da alvorada, João o Grande, sou sobejo, sou o Islão, sou a cruzada.